Só referendar aqui de fato, durante o meu período como ministro, autorizei a intervenção da Força Nacional mais de uma vez, diante de risco de depederação das manifestações da época. O mesmo foi feito com o ministro Torquato, e nunca houve a necessidade de solicitar a autorização prévia do governador. Eu quero aqui externar minha estranheza à afirmação trazida pelo hoje senador da República, Sérgio Moro. Eu não consigo compreender a sua afirmação, porque ou é ignorância, falta de conhecimento sobre ordenamento jurídico e vigor, sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou é má fé, inveja do ministro Flávio Dino. Porque o senador afirmar que quando foi ministro da Justiça, utilizou a Força Nacional e não há nenhuma implicação, não há nenhuma consequência jurídica, se a Força Nacional for utilizada sem anuência, sem a concordância do governo estadual, no caso aqui do GDF, é um absurdo jurídico. Só pode ser ignorância, falta de conhecimento ou inveja do ministro Flávio Dino. E aqui, se for a primeira alternativa, se for ignorância, nós vamos ensinar ao ex-juiz federal ou ex-senador da República o que diz a lei, o que diz as decisões mais atualizadas do Supremo Tribunal Federal. Teve uma ação civil ordinária, protocolada pela Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, onde uma decisão foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal há três anos. Decisão essa no dia 24 de setembro de 2020, que deixou claro para que o Ministério da Justiça pudesse intervir, pudesse fazer uso da Força Nacional ou por meio de uma intervenção ou quando houver uma anuência dos governos estaduais. Sem essa anuência, somente se houver uma intervenção, eu convido o senador a fazer leitura das decisões do Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que o governador do Distrito Federal, Ibanez, respondeu à provocação do Ministério da Justiça, falando que poderia intervir com a Força Nacional tão somente às 17h45 do dia 8 de janeiro. Se o pedido do Ministério da Justiça, se a colocação à disposição do Ministério da Justiça da Força Nacional fosse inocuo, desnecessário, não haveria de ser do governador Ibanez aceitar a intervenção, a utilização da Força Nacional. Então, eu trago aqui essa questão de ordem para trazer a verdade aos fatos. Ninguém vai conseguir investigar se posicionando como um mentiroso ou como um oportunista jurídico. Essa é a verdade dos fatos e isso é o que diz a lei e isso é o que diz a posição atualizada do Supremo Tribunal Federal em nosso país. É tão importante respeitar as decisões que eu parabenizo V. Exª, Sr. Presidente, porque eu li a decisão do ministro Zanin e, de fato, eu nem questionei. A linha C da decisão é clara. Se o senhor faz algum tipo de advertência, se V. Exª faz qualquer tipo de advertência ao Sr. Fábio Augusto Vieira, o senhor estaria descumprindo uma decisão do Supremo. Se descumpre uma decisão judicial, configura o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Então, essa é a decisão do Supremo. Por essa razão, o Ministério da Justiça não utilizou a Força Nacional sem a anuência do governo do Distrito Federal. O parágrafo V da Constituição Federal, o artigo 144, diz assim As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Primeiro contexto. Segundo, a decisão do ministro Fachin, que foi em 2020, é uma decisão do Pleno do Supremo, por maioria, maioria de oito votos. Não é uma decisão monocrática, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no seu pleno, dizendo A utilização da Força Nacional sem a autorização do governador viola o princípio constitucional da autonomia dos Estados. A ASEO 3427 foi ajuizada contra a portaria do então ministro da Justiça, 493 de 2020, em Segurança Pública, que autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Portanto, há uma decisão da Suprema Corte, porque a Força Nacional é uma força complementar ao policiamento ostensivo. Ela não é uma força primeira, primordial da ação do policiamento ostensivo. E precisa, sim, da anuência do governador. É bom dizer isto. O ministro Flávio Dino, no dia 6, autorizou e importaria o uso da força. E é importante dizer, porque as fotos e os vídeos mostram que em menos de cinco minutos após a intervenção, todos os prédios foram esvaziados. Porque só depois da intervenção foi possível o uso da Força Nacional e um comando diferenciado da Polícia Militar do Distrito Federal. Em menos de cinco minutos. Aqui no Congresso, em menos de três minutos, foi esvaziado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí